1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Foi na cruz, foi na cruz em que ao fim percebi Meu pecado recaiu em Jesus Foi então pela fé que meus olhos abri Que prazer sinto agora em sua cruz Eu irei para a cruz Onde pude perceber Esse amor que por mim foi pago Sua mão me curou Sua morte me salvou Eu irei, eu irei para a cruz Quão perdido estou Quão vazio o coração Não sou digno de tanto amor Foi então pela fé que meus olhos abri Que prazer sinto agora em sua luz Eu irei para a cruz Onde pude perceber Esse amor que por mim foi pago Sua mão me curou Sua morte me salvou Eu irei, eu irei para a cruz Oh, 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 oh Não mais eu, não mais eu É Jesus quem vive em mim Cristo vive em mim, Cristo vive em mim Não mais eu, não mais eu É Jesus quem vive em mim Cristo vive em mim, Cristo vive em mim Eu irei para a cruz onde pude perceber Esse amor que por mim foi pago Sua mão me curou, sua morte me salvou Eu irei, eu irei para a cruz Eu irei, eu irei para a cruz